Cariúcha já sabe que está sendo cancelada, a pressão na cabeça dela está total, até acredito que ela não vai desistir por conta ali do bônus que ela ganha por entrar na fazenda. Mas se não fosse por isso, ela já estaria longe, já viu que não foi uma boa ideia ter entrado nessa fazenda. Não conhecia a Cariúcha fora, como outros participantes de realities também, que entraram lá, foram extremamente cancelados, por exemplo, a Karol Conká, não fazia ideia que existia, mesma coisa a Cariúcha. E aí, meus amigos, sai de lá e sai com uma imagem muito ruim. Se liga nessa. Boa. Vai na fé. Eita áudio bom viu, Play Plus. Ajuda aí, Play Plus. Parece que você é só isso. Eita! Parece que você é só isso. Cara, a Simeone está errada não, cara. Acho que a Cariúcha é só isso mesmo, cara. Mano, tipo, o problema é que a Cariúcha, ela não tinha uma certa fama e tal, era uma pessoa ali, sabe, inclusive era pra ela estar no paiol, ela só entrou direto no... Como eu posso dizer, ela entrou direto já na sede, por conta que ela não teria a força de encarar o paiol com o Chayanne, porque na verdade ela ia concorrer com o público feminino, mas a Nádia e tal, ela não ia ter força, ela ia tomar rapidinho, velho. Meu, imagina a Cariúcha e Lumena nesse reality. Meu amigo, que sorte que a Lumena não entrou. Porque imagina a Lumena contra a Raquel Shirazade. Meus amigos, tá doido. Eu volto mais tarde com mais vídeo, minha gente. Tamo junto e é nóis.